Desde o desenho até a novela das oito, diretas ou indiretamente, através da mídia, o homem pode tudo. E é lógico que o homem negro vai incorporar isso, porque o homem negro não é diferente, ele está inserido na sociedade também. E a mulher negra sofre, para mim, muito mais. Então a luta dela é muito mais forte nesse sentido para mim. Eu acho que a questão de auto-identificação, como o Paulo Daniel falou, eu acho que é justamente por isso. Porque ela tem muito mais. A questão do cabelo, puxa vida. Agora, o Daniel falou da mãe dele, assim, comigo é a mesma coisa. Por isso que eu digo que eu não encontro a relutância, porque as pessoas olham para mim, olham para o meu cabelo, dão uma disfarçada, querem ver, querem cheirar, querem tocar, querem... Eu tenho um ciúme do direto da minha mãe. É, querem perguntar. Por isso não deixam. Eu falo para ela que é a coroa dela, então eu não deixo elas colocarem a mão. Exato, tem isso também. Mas eu não deixo porque ela não permite. Como? Aí está um contraste. Como é que é isso? A gente tem uma, assim, dentro de casa a gente tem uma lei que é, claro, tem algumas coisas que a minha mãe exige e que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, questão de tatuagem. A minha mãe, ela não quer filho tatuado. Então, eu tenho um irmão de 35 anos, como eu tenho um irmão mais novo de 19, e a gente não se tatuou, porque é um pedido da parte dela. E a minha mãe, ela fala muito da questão do peso que tem o dread. Para ela é muito pesado. Ela que trabalha comigo, quando a gente chega nas escolas, e aí, Bob Marley, vamos fumar um? E aí, tia, vamos fumar? Então... Ah, o peso simbólico. O peso simbólico, sabe? Aí ela fala isso com as meninas, sabe? Isso aqui é pesado. E aí ela não me deixa, ela não me permite. Enquanto ela não me permite, eu não vou fazer. Só quando ela me permitir. Porque ela tem esse medo do peso, que é essa coisa. Ela tem medo de eu não conseguir lidar com essa situação. Porque, para mim, é complicado. Imagina, eu faço... Eu trabalho com a minha mãe, em algumas situações. Aí eu chego no lugar e alguém grita, Ei, maloqueira! Porra, é minha mãe, né? E aí, sabe? Imagina se é comigo, então... Tu vê como são formas de enfrentamento do negócio. Por exemplo, eu também. Os pais, é lógico que não querem o filho tatuado, não sei o quê. Eu sou todo tatuado. Se me deixar... Mas está todo coberto. Estou todo coberto. Mas sou todo tatuado. E o dread também, mãe e pai, sabem desses perigos e dessas... Mas também, de certa forma, Eu acho que o dread, de certa forma, ele é muito mais do que estética. Exato. Nesse sentido, né? O que que é? Ele é um posicionamento. Ele é um... A camiseta 100% negro, ela tinha muito mais com significado. Então, é 100% negro, né? Isso aqui é uma autoafirmação. E com certeza, eu passo... Estou andando de carro, sou parado pela polícia, porque pensa que se eu estou num lugar onde a grande maioria das pessoas negras não estão, o que que eu estou fazendo ali? Ainda, isso existe. Já te ocorreu isso? Isso me ocorre quase todo dia. Assim, poxa, parado porque roubou o carro? É, às vezes parado porque eu roubei carro, porque às vezes pensam que o carro não é meu, não pode ser meu. No Rio de Janeiro, agora há pouco, meu irmão, primeiro tenente, enfim, comprou um carrão. Estou passeando com ele. E isso é bom, porque, de certa forma, as pessoas da família, meu irmão se afastou um pouco, porque foi fazer no Rio de Janeiro, é marinheiro lá no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tem essa ilusão, comprou, foi comprar um carro, não deram dinheiro para ele, não deixaram. Isso agora, menos de três meses. Ele entrou em contato com a pessoa por telefone, dizendo que tinha um dinheiro à vista para comprar um carro bom, e a pessoa disse, então tá, estou te esperando segunda-feira para pegar o carro. Daí chega o meu irmão, a pessoa se ofende, eu não sei, tu entende como a questão é um tabu? A pessoa, às vezes, ela reproduz a coisa e não está entendendo por que está incomodando um guri de 30 anos comprar um carrão desses, como assim? E ele mostrou, não, eu sou o primeiro tenente da Marinha, eu sou oficial da Marinha, tenho dinheiro aqui por causa disso. Passou um ano, passou um ano agora, voltou em janeiro, passou um ano na guerra, na Síria, estava no Líbano lá, então voltou todo empolgado, querendo comprar carro. Passou por esse constrangimento, né? E infelizmente não estava lá para poder, porque... Para poder o quê? Ajudá-lo, talvez, de certa forma. Talvez justamente por esse posicionamento. Talvez porque, ao contrário da mãe dele, dizendo, não, não cota para passar menos, não, eu ia pegar lá e ia soltar bem o meu cabelo. Ia comprar. Mas ele, tu vê, eles, talvez, cada um com a sua hierarquia de posicionamentos, ele já se contraiu e já, não, vou comprar em outro lugar. Não, não tem importância, vou lá e compro em outro local. Tu terias o discurso pronto? Eu teria o discurso pronto, mas eu nunca tocaria na questão racial. Justamente por causa disso, a questão do tabu que as pessoas têm medo e também justamente para não pensarem que tudo, como hoje em dia pensam, né? Que tudo é racismo. Essa frase de... O preconceito está na tua cabeça, eles acham que quando alguém cospe, vomita essa frase, as coisas vão sumir, tudo vai melhorar e o preconceito vai embora. Mas ele não vai embora depois que essa frase sai. Ah, está na tua cabeça, está de ti. Não vai embora. Não vai embora. Não vai, sabe? Quando eu sou parado, eu sei, o ser humano, ele se entende por olhar, nós somos animais, né? Então a gente entende, percebe as coisas e é exatamente o que o Paulo está falando. Eu sou parado na rua pelo policial que está me vendo de longe por uma razão muito específica, lógico que pode ter blitz e é justamente por isso que eu não toco na questão racial. Boa noite, policial, toma, posso ir. Então a pessoa olha de olho em olho, a pessoa fala com uma outra, um outro tom, um outro posicionamento. A questão do posicionamento é isso também. Agora, o negro de carro é uma coisa, o negro de bicicleta é outra. Exato. Mas eu ando muito mais de bicicleta do que de carro. E aí? Muito mais de bicicleta. O que tipo de problemas você tem se encontrado? Porque até andar de bicicleta já é um problema. É, eu acho que na questão racial a bicicleta, ela não entra. Talvez não, né? Talvez eles me olhem com cabelão e falam, ah, quer saber? Vou passar por cima mesmo. Depois vamos ver no que dá. Mas eu acho que de carro isso é muito mais evidente. Muito mais evidente. As pessoas param, o policial vai te parar sempre, assim. Isso acontece diariamente. E aí que eu digo, muitas vezes não é somente policial. Tu parou na sinaleira, olham pra ti, olham pra... Tá, tá, tudo bem. Mas tu entende? E nós, eu acho que nós temos essa defensiva. Nós fomos criados assim. Porque a gente percebe desde a escola. Sim. Né? Eu percebia na escola isso. Este olhar te constrange? Nunca. Ou tu fazes... Eu nunca me constrangei. E a ti constrange? Não. Me deixa triste. É. Esse olhar me deixa triste. Mas ele nunca me constrangeu. Eu gosto de dizer e de incentivar os jovens a mudarem a visão da sociedade com essa relação. Porque assim, só se espera dois comportamentos de uma pessoa negra, seja homem ou mulher. Ou ele vai ser o cara que vai entrar sempre de cabeça baixa, vai tentar estar no grupo, ou ele é o cara que está sempre batendo o boco, sempre discutindo. Existe só esses dois. Ou o cara está se impondo violentamente, ou o cara está omisso, sabe? O máximo tem um 8 ou 80. E não precisa ser isso, sabe? Existe um meio termo. Existem coisas que, às vezes, uma abordagem é uma abordagem porque ele abordaria qualquer pessoa. Exato. Às vezes, um comentário, uma piada que seja dentro de uma mesa, numa janta, dentro de uma família, ela é racista sim. Ela não é só uma brincadeira. Existe dois pesos, duas medidas. Não é porque um policial vai me abordar e pedir meu documento. Que eu vou dizer que é por causa que eu sou negro. Seu racista! Não, de jeito nenhum. Entende? Até porque é a função dele e eu queria que ele fizesse isso com outra pessoa, porque eu posso ser assaltado por um negro ou por um branco, independente. Mas eu também posso receber coisas boas e ter referências de um branco e de um negro. Daniel, eu quero saber um pouquinho desse teu criança esperança no próximo segmento, está certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Paulo Daniel e com o Chico, meu filho. Eu te chamo sempre Chico, meu filho, é assim que eu tenho que chamar. Pode me chamar como quiser. Eu prefiro Chico, meu filho, porque eu já estou acostumado com o Chico, meu filho, mas é tranquilo. Então tá, não vai ser Chico, meu amigo, então. Daniel, eu te perguntei a respeito do projeto Esse Criança Esperança que resultou num autovisual, não foi? Exato. Então assim, quando existe um peso assim em Criança Esperança, na verdade, o nome do projeto era Atuação e ele teve o apoio do Criança Esperança pela Unesco. Então esse projeto Atuação, ele aconteceu todo no Morro Santa Tereza com escolas próximas ali da comunidade e aí ele tinha o quê? Aqui, nós estamos no Morro Santa Tereza. Nós estamos aqui, é o que eu mudei e aí eu fico com esse delay, né? Mas aqui no Morro Santa Tereza. E aí o que acontece? Nesse projeto tinha aulas de teatro, né? E aí a minha mãe e a Josiane Acosta, que é uma atriz e que ajudou também a fazer isso. O audiovisual ficou pela conta do Danilo José, que é o nosso hoje, responsável pelo audiovisual e por mim também por estar organizando, que foi um presente de 18 anos ajudar a coordenar um projeto. Disseram assim, olha, você já está na hora de, vamos lá, tem que fazer. Então assim, a ideia era o quê? Trabalhar a atuação com os jovens e transformar isso numa experiência de audiovisual. Então os jovens escolheram fazer uma releitura da Chapeuzinho Vermelha dentro da periferia. E não foi uma coisa assim, ah, o que vocês acham de fazer? Eles trouxeram. O processo ficou tão natural, esse média, ele está sendo finalizado agora, mas ficou tão natural porque é uma visão, é uma versão da Chapeuzinho Vermelho da periferia, mas não estereotipada. É uma coisa natural deles, sabe? Acontece todo. É um jovem também da periferia. Da periferia. Isso. Mas o legal é que assim, a abordagem deles não é só culpando o lobo. Tem um momento dessa curta que a mãe é questionada. Por que você mandou uma criança passar por um lugar perigoso, sabendo que existia um perigo lá e você usou essa criança para ela fazer coisas para você? Será que isso está certo? E aí se vai em um questionamento. Vai em um questionamento do lobo, vai em um questionamento da avó. Então, isso são coisas que partem deles. Então, trabalhar isso foi bem legal. E onde é que a gente vai ver esse filme? A gente está finalizando ele, a ideia é que a gente faça exibições nas comunidades. Levar e caminhar de comunidade em comunidade para mostrar. É um patrimônio deles, né? Tu fizeste um audiovisual também. Também. Tu participaste do audiovisual? Como é que foi essa... O audiovisual que eu fiz, na realidade, é meu filho. Meu filho que nasceu em 2011. Juntamente com um colega... Chico II? Chico II. Eu posso dizer que ele é o Chico II. Eu tenho muito orgulho desse documentário. Esse documentário, na realidade, metade do meu curso, primeiro curso de Ciências Sociais, eu fui voltado muito para a questão dos remanescentes quilombos. Justo por ser um dos fundadores do IACOREC, que é uma ONG que trabalha diretamente com essa questão dos quilombolas. Na segunda metade do curso, eu me voltei para a antropologia da religião. E nessa área, eu conheci grandes amigos. Um desses grandes amigos, Rafael de Roa, que fez justamente o documentário junto comigo. de Roa e Euf. Idealizamos, como eu disse no início, que as pessoas me procuravam porque elas tinham ideias e não sabiam como concretizar. Então, a gente está pensando nesse documentário há 10 anos. Exatamente 10 anos. Quando a gente, 2003, quando a gente sentou pela primeira vez para se conhecer. Ah, eu tiro foto em terreiro. Vai, mas eu vou para terreiro. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Só que fazer alguma coisa até concretizar lhe demora um tempo porque a gente não tinha verba, a gente tinha câmera que era caseira, enfim. Então, em 2011, o colega de curso, o Rafael, tornou-se colega de trabalho, o Rafael, como funcionário da Universidade Federal. E através de um edital que a gente conseguiu verba para comprar equipamento e tal, mas tudo eu e ele pensando assim, conjuntamente. E o documentário, basicamente, ele tem o intuito pedagógico.